Olá, meu povo! Rapaz do Senhor, meu irmão, minha irmã, estamos indo para a igreja. Quero levar com você comigo hoje até a igreja, tá? Fiquem na telinha, porque hoje eu vou gravar o momento ali na igreja, os louvores. E você vai assistir daqui a pouquinho, hein? Já estamos preparando para ir para a igreja e vamos convidar você aí conosco e assistir os vídeos lá da igreja nesta noite. Hoje, amado, é um culto de agradecimento, culto evangelístico, que você está convidado. Já que você não pode comparecer ao local, mas você vai nos acompanhar aqui na telinha da internet, tá? Aqui no canal. Que Deus o abençoe. Até lá! E pelo caminho, Deus me ouve cantar, Cada vez mais perto, Deus nos abençoe. Aleluia! 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 Aleluia, 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 aleluia Amém. 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 Amém.